1, 2, 3 Eu já falei sobre disco voador E da metamorfose que eu sou Eu já falei só por falar Agora vou cantar por cantar Já fui garibeiro, encontrei ouro de tolo Eu já comi metade do bolo Eu já avisei só por avisar Agora vou cantar por cantar Cantar Tudo que vier da cabeça eu vou cantar Até que o dia amanheça eu vou cantar Cantar Tudo que vier da cabeça eu vou cantar Até que o dia amanheça eu vou tocar Já fui mosca na sopa Zumbisando em sua mesa Também já fui maluco Beleza Eu já reclamei só por reclamar Agora vou cantar por cantar Cantar Tudo que vier da cabeça eu vou cantar Cantar Até que o dia amanheça eu vou cantar 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 Tudo que vier da cabeça eu vou cantar Cantar Tudo que vier da cabeça eu vou cantar 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 Cantar